Alô, é a Presidente Dilma. Escuta o seguinte, eu vou falar uma vez só. A gente tá aqui com seu filho. Isso mesmo, seu filho. A gente sequestrou ele. Eu vou botar ele pra falar. Mamãe, 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 me socorre, mamãe. É o seguinte, deixa uma caixa de Brahma na porta do sítio em Atibaia. Foda-se bem ou foda-se mal. Cai de boca no meu pau. Quero ver quem vem investigar a artride. Que artride? Artride mencionou a cabeça do meu pau. Mas que puta que pariu, porra, caralho. Vai tomar no cu, seu filho da puta. Enfia o dedo no cu e cera, bando de arrombado. Eu quero que esse pessoal de Curitiba, rato. Tudo rato. Rato, mano, cu, filha da puta. Alô, Fábio, meu filho. Aqui é seu pai, é o seguinte. Tô cegando em casa. Tô com fome pra caralho. Me pedem uma porra aí pra comer que eu tô com fome. Tá? Pedem essas porras de iFooder em qualquer coisa. Não, que japonês, tá maluco? Rapaz, pedi japonês em casa. Você tá é doido? Não, minha querida. É claro que eu não notei cacete de protocolo nenhum. Eu sou homem muito ocupado. Tenho dificuldade pra notar coisa. Não, não notei, querida. Também não sei a porra do quadrionete. Vou fazer o seguinte. Liga pra César do Moro que ele tem a porra das gravações todas. Ele tem o protocolo, tá bom? Porra, já falei que eu não quero assinar merda de PPV nenhum, cacete. Eu sou corintiano, caralho. O Corinthians é passar na Globo. Pra que que eu vou assinar PPV? Pra que que eu vou assinar Premiere? Vai se fuder vocês da net, bando de filha da puta, golpista do caralho. Atendimento Itaú, bom dia. É, bom dia. Eu queria falar com o meu gerente. É, só um minuto, por favor, senhor. Lembrando que essa ligação pode estar sendo gravada. Ah, puta que me pariu, mas até aqui é... Não quero falar mais com ninguém, não, porra. Vem na maldade com vontade e você encosta em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 ah. Pa, 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 ah, 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 ah. Marisa, traz a caçada. 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 Obrigado.